Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica, sou eu todos muito bem-vindos a um novo episódio de Hogwarts Legacy. Desse lado espero que estejam tudo bem com vocês em casa, espero que estejam tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se todos os subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Hogwarts Legacy. Bem-vindos meus amigos, let's go guys! Vamos então rebentar com isto ao mais alto nível, oh yes, tal e qual, bora lá. O Boica tem andado um bocado afestado também, estou a pensar em abandonar isto, mas antes disso irei acabar as 3 séries que estão em andamento. Uma está parada que é o The Journey, as outras duas é nada mais nada menos do que Hogwarts Legacy, que está a sair às 12 e continuará. E às 18 da Last of Us Part 1, ok meus amigos? Eu também tinha intenção de trazer o Part 2, voltar né? A retraser e não sei o quê. Mas pronto. Vamos ver como é que corre. Pode ser que eu ainda mude de ideias ou não, mas o que está neste momento na cabeça é abandonar este projeto que é lindíssimo e que eu amo tanto fazer. Mas a vida e o tempo que isto também nos leva a perder, apesar de como ser algo que nós amamos fazer. Não seja tempo perdido, mas o tempo em família também é muito bom e acabamos sempre por perder um pouco desse tempo em família. Mas pronto, vamos dar início a isto, porque este jogo é lindo, eu adoro este jogo. Vamos ver o que é que este jogo nos reserva, ok? Bora lá. Preciso aprender o feitiço para desarmar antes de seguir o fantasma de Richard Jack Doe até a floresta proibida, ok? Ok, então... Oh, parece que está tudo bem. Vamos seguir caminho. Vamos, vamos, claro. É para correr aqui. Já nem me lembrava onde é que era para correr. Está-se bem. Espero que não esteja a dar problemas ali. O que é isto? Ah, é o gato. Como é que era para... Coisa? Ah, bem parecia que o chaval andava aqui. Não era assim, ou era? É, a gente afasta-se um bocado das situações. Espero que há mais qualquer coisa por aqui. Ah, pois há. Ah, pois há. Zoncus, Logros e Brincadeiras Páginas do Dia. Zoncus é frequentado regularmente tanto por alunos de Hogwarts quanto por aldeões. Pois é o lugar certo para comprar material para pegadinhas em Hogsmeade. Isso não sabia. Olha, está ali outro. Eu não estava a falar desta. Barris de cerveja amanteigada. Estes barris contêm a famosa bebida dos bruxos, a cerveja amanteigada. Ela é servida tanto de fria quanto quente e tem um leve teor alcoólico que parece afetar elfos domésticos mais do que humanos. Oh, yes. Agora onde é que anda a chavala? Ah, está aí. E estamos quase a nível 11. Revelio. Hoje... Uma e tal e outra. A kill. Estaramos a nível 11. Estaramos, estaramos. Está ali um... Um baú. Mas acho que a gente não consegue entrar aqui. Onde é o conseguimos? O pessoal na aldeia continua falando sobre como você derrotou o trago. Foi mesmo marcante. Mas quem é que é o pessoal da aldeia? Mas onde é que está esse tal... Revelio. Oh, o que é isto? Estaramos a aprender coisas novas. Olha aqui o baú. O que é que o baú dá? O baú não devia dizer. Há mais coisinha. Há mais coisinha. Isto também mostra mais coisas do que supostamente deveria mostrar. Mas pronto. Vejo o que aí. Não há nada para misturar aí. Eu estou a olhar para ali porque agora o programa está a utilizar a placa gráfica. E antes estava a utilizar o CPU. E antes acho que não travava tanto. Revelio. E eu agora... Quando não confiar muito na situação. As vezes parece que todas as estradas levam Hogsmeade. Eu acho que praticamente todas levam. Estou com caraças. Se a placa gráfica fosse uma 3090 também não é uma 2060 de açúcar. Já tem dois mil cutis. Não está mal. Daí eu não trazer tantos jogos de PC. Se ela fosse melhorzinha. Olha aqui isto é bom para a gente apanhar. O que é que está aqui? É mais que há gamellas. Eu ainda não sei bem para que servem. Se calhar já fizemos alguma coisa com eles. Vai que é um bocado despistado. Olha. Eu acho que isto aqui é bom da gente desbater. Não é? Acho que não há mais nada ali. Não. Eu acho que estas plantas também se apanhavam. Ou não? Não. Mas agora há uma coisa bastante estranha. Então mas agora a gente vem para aqui. Para fazer feitiços. Então mas isto não era na escola que se devia aprender. Para fazer. As escolas já não ensinam nada disto. Antigamente ensinavam qualquer coisa. Agora. Um castelo. Devia ser bem imponente no passado. Era era. Nota-se. Está aí cheio de pirilampos. Mas como é que era isto? Não é LUMUS. Incendio. Ei maluco. Eu estava a pegar fogo. E o cheval a arder. Mas a gente já tinhamos vindo aqui apanhar isto. Achou? É sim. Ele também não corre direito. Por isso calhar eu acho que isto não está assim tão mal. Ele também não corre direito. Partindo para outra aventura é? É. Incendio. Oi? Preciso aprender o feitiço de desarmar. Opa. Quem está aqui? Opa. Mas temos aqui inimigos. Ai apanhas temos. Parece que não é só um. Olha o gajo olha. Olha o gajo olha. Olha o gajo solta. Ele morreu? Está ali outro. Será que alguém do ministério verifica os prisioneiros? Ou eles são deixados a mercê dos demitadores? Você sabe que meu irmão está cumprindo pena em Azkabanio. Como isto é? Aia com caraça. Isto são mais que as mães velhos. Olha. Acho que eu não posso fazer isso agora. Melhor voltar depois. Olha vai te encher de moscas velho. Missões podem ter requisitos. O quê? Acho que ainda não me preparei para isso. Então olha vai te encher de moscas. Mas eu ando aqui a fazer o quê? Quer dizer não nos preparámos. Já matámos um monstro daqueles. É melhor eu voltar aqui outro. É não conta né? Está bem. Por esta proibida. Então vamos viajar para o mapa do Hogwarts. Eu não sei se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Não há nenhuma missão. Não não viajar mesmo. Viajar mesmo então. Ou não agora vou andar tudo para trás. Espera aí que já vais. Até gostas. Só que ainda não sabes. Mas isto não dá para ver as missões. Ah então não há. Proposto do Jack Doe. Temos a tarefa da professora Hecat2. E o fantasma do nosso amor. Vais fazer esta fantasma do nosso amor. Não tens a minha brincalhão. Então mas não devia mostrar. Ah rolo para se esquivar de ataques inimigos um desto. Você já deixou claro. Não se incêndio nos inimigos. Se eu puder. Isto é uma grande estupidez. Use o mapa com velas flutuantes para descobrir o tesouro aparente. Para encontrar o tesouro. Mas aqui temos que fazer o que? Ah temos que fazer o Expelliarmus. Preciso aprender o feitiço. Encontre as páginas perdidas do livro. Localizar no mapa. Então. Temos aqui o repouso. As tarefas. Rol para se esquivar de ataques inimigos com sucesso. 1 de 10. Será que isto dá para fazer na cena? Só que ele não rastreia. Ok. Então o que é que a gente vai fazer? Não é isto. Onde é que está aqui? Não é isto. Não vais logo para o mapa porquê velho. Onde é que é? Sala principal. Sala principal. Procura pelos doces. brasileiros. Ok. kaufen dos es Mist Pretos. 3º자�inos... Bexigas. Sala feitiços. Sala de managing disperações. Espeis. Aplesmente o olhar de luz. à galheta. Torre de defesa, pátio de transfiguração. Não, eu quero andar à mocada. Gramado de aula de voo. Aula sul, enfermaria. Isto é uma banda estranha. Isto é tanta bandeira que uma pessoa perde-se tudo. Onde é que era a cena? Eu queria saber, era aquele sítio onde a gente andava lá... Às flechadas, uns aos outros. Reveio! Porra, da merda. Bem, vamos, olha, vamos lutar lá com os bacanos. Fazer as missões, né? Bem... Vamos até lá. Prova de Merlin. Bem... Eu não viajar mesmo. Que coisa estranho. Olha, vamos lá, lutar lá com aqueles gajos. Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Está cheio de moscas. Certo? Vamos... Ah é, esta merda... Vamos ter que ir lá lutar com eles, né? Não, mas havia para aqui aqueles... Aqueles bichos. Ah, está aqui. E pronto, vamos tentar escapar deles. Eu diria que Iron Bale não é o melhor nome. Vou observar a luz deixar os seus olhos. Incendio. Nem debaixo do meu nariz? Se não é o precioso anjo da guarda da nova... Protego! Compringo! Está com medo de receber um ataque? Não é tão valente agora, né? Incendio. Você não vai gostar nada disso. Temos que escapar, né? É, peraí que ainda tem ali o bicho. Reducto! Ah, cabrão! Incendio! Um brinco! Olha! Pare com isso, amasso de uma figa! Ou você alimente uma criatura... Reducto! Um brinco! Um brinco! Ah! Incendio! Caramba! Compringo! Vem, vem, vem Reducto! Incendio! Vai te encher da morte Ih está cheio de gás Ah merda A expectativa Você atrás salvou a Prediwell Tá com medo de levar um golpe? Protego! Com frigo! Mais sorte na próxima vez Incendio! Reducto! Você vai voltar pra terra Prontinha irritante Eu estou com vergonha alheia Reducto! Caralho! Caralho! Cuidado pra não roubar uma vez Cuidado pra não roubar uma vez Protego! Certo! É! Acertou neste aval! Tem muita burra! Não! Não! É! Ah! 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 Vindiqûjûrgûr! Que tal brincarmos de presa e predador? Então anda! Incendiou! Oh, que merda! Você tirou a Nora Threadwell de nós! Incendiou! Você não vai gostar muito disso! Incendiou! Anda! Incendiou! E aí, cabrão! Ah! Seus espaços são cheios também! É hora de mostrar as minhas ganas! Olha agora! Anda! Incendiou! O que é que vem? O que é que vem? Isso! Procedo! É melhor não ter... Reductor! Reductor! Minha mordida é... Olha lá quem libertou o Redway! Incendio! Merda! Vá aí que é para abrir o seu... Então não há aqui nada que possa dar... Cuidado para não levar... Incendio! 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 Ah! Reductor! Reductor! Matebo! Você me decepciona! Reductor! Você já era! Já era, era... Que tal brincar com surpresa e predador? Incendio! Esse aí... Valeu! R$%&$$%&$! Aleluia! Entendio! Um dos. Rio! Sobre o combo! Incendio! Calma! Calma! Ah, você já era, hahaha, você já era, você já era, alem, você já era. Está concluído. Não temos mais espaço, seus espaços para equipamento são cheios. Conclua os desafios de provar Merlin para aumentar a capacidade, ok? Vou dizer uma coisa, há sorte. Não digas nada. É só isso que tenho para te dizer. Bem, bora lá. Isto agora aqui, é localizar o mapa. Já podemos fazer, não é? Eu concluí a tarefa da Professor Eckhart. Agora preciso voltar para a sala de aula contra as artes das trevas para aprender. Ok. Então a gente vem para aqui. Como é bom te ver, jovem colega. Agora fazemos aqui o feitiço, não é? Vamos às aulas e está feito. Aqui tal vez está no momento. Não. Expelearmos. Vamos. Vamos ver como é que isto corre Espero que tenha conseguido fazer tudo o que lhe disse Então não consegui, peraí Esqueleto de dragão das ilhas Ébridas Páginas do guia Este grande esqueleto de dragão Um fio que fica pendurado na sala de defesa contra as artes das trevas É supostamente um troféu recebido pela professora Hecker Após sua vitória solitária Sob uma das maiores gangues da caça do leste do país de Gaules Durante o grande ataque dos caçadores de 1878 Bem antigo Vamos embora lá Faz qualquer coisa aqui Bora Professora, concluí as últimas tarefas que a senhora passou Muito bem Está na hora de aprender a expelharmos Preste muita atenção O feitiço para desarmar pode ser tudo o que você precisa Para derrotar os mais poderosos bruxos das trevas que encontrar Ok Lançar feitiços exige uma mente focada E varinha firme Ok O capa Bora Quis, quis, quis Quadrado Quis Professora Tem um momento Tenho O que foi A senhora estudou em Hogwarts Eu estava pensando A senhora estudou em Hogwarts Sim Sou da Corvinal com muito orgulho Por que pergunta Eu queria ouvir sobre como Hogwarts mudou com o tempo Entendi Bom, como já deve ter percebido O castelo em si é cheio de surpresas Mentirado As escadas não são as únicas que ficam mudando por aqui Quanto aos alunos Bom, eles se mostram mais capazes a cada ano Se bem que Nós aprontávamos tanto quanto vocês na minha época Eu costumava fingir que não via essas traquinagens Quando era monitora-chefe No entanto Posso dizer que uma vez eu repreendi um certo Fineus Nigellos Black Por comer uma pena de açúcar durante a aula Não, eu não fazia ideia De que a senhora e o professor Black tinham estudado juntos As aparências enganam Veja bem Eu já fui ferida pelo próprio tempo É fascinante Pelo próprio tempo? Eu nunca terei imaginado uma coisa dessas Ah, bem Foi o risco que assumi no meu cargo anterior Talvez você já tenha ouvido por aí Que eu fui uma inominável no Ministério por anos Uma inominável? O que isso? Ah, como deve suspeitar Eu não posso falar sobre o que fazíamos Mas digamos que o trabalho tinha seus riscos Bom, espero ter saciado sua curiosidade por enquanto Sim, agradeço por conversar comigo, professor Pratique bastante com a varinha E nenhuma traquinagem te pegará de surpresa Seja dentro ou fora do castelo A professora Hackett parece-me fixe Não sei quanto a vocês Mas a mim parece-me ser fixe Agora A que sepelearmos é este Já, tira a varinha Tira a varinha Tira a arma Tira tudo o que Tiverem nas mãos Este aqui faz-nos falta Que é este Força Puxa uma variedade de objetos e inimigos para perto Faz-nos falta Este Que é este É o Lumos Já Também faz falta Uma das coisas são uma coisa Estão lixadas Para o nosso lado Esta é a desilusão Faz com que você se misture com o ambiente Ok E o fogo Este aqui é do incêndio Se calhar não faz tanta falta assim Quer dizer Dá dano e tal E coisa Calhar é É esta Que a gente vai tirar E vai meter o Expelear E é este Depois Com o tempo Eu logo Irei ver Se o fogo Faz falta Se não Também qualquer coisa Eu acho que dá para a gente Agarrar e trocar É que temos a outra missão A seguir A seguir No próximo episódio Expelear Parece que você entendeu muito bem Mas continue praticando Expelear Pode salvar sua vida um dia É, mas não perceba isto Expelear Tego Expelear Lá vai o gás Verso Alá vai o gás Seja o que continua praticando Agora não leva a varinha Onde estava a varinha? WTF Já teve arinho outra vez, o chavale é mágico Bem meus amigos vamos ficar por aqui neste episódio Espero que tenham gostado, já sabem rebenta com o like Subscreverem o canal se você são subscritos Partilhar o canal com a vossa família amigos Vemo-nos às 18h para um novo episódio de The Last of Us Part 1 Ok meus amigos Até aqui com vocês foi Ruben Alves Byker Até já Fui Obrigado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma